Bom, vocês informaram que os ganhadores, os proponentes que tiverem os projetos aprovados vão buscar o incentivo financeiro de empresas. Isso é fácil de ser feito ou existem projetos que acabam não sendo realizados por não alcançar esse montante necessário? Não, é muito raro acontecer isso. Normalmente, todos aqueles que conseguem o certificado, que são, eu vou chamar entre aspas de premiados, digamos assim, eles conseguem. Não é uma coisa difícil, tem que procurar. E hoje já, até na cidade, já existem vários chamados agenciadores, que são aqueles que já têm firmas, cadastros de firmas disponíveis a fazer esse tipo de trabalho, que é essa troca. Então, é muito raro acontecer isso. Normalmente, todos conseguem fazer a sua catação. E as empresas estão dispostas também a oferecer esses recursos? Eu creio que sim. Isso no país hoje, as leis de incentivo municipais, estaduais, federais, a cultura se faz assim. Eu, pessoalmente, nem acho que essa é a melhor maneira, ou a única, pelo menos. Mas, as leis têm se aperfeiçoado e, de qualquer forma, é uma forma, é um motivo, é uma maneira do artista conseguir realizar o seu projeto com incentivo público, com dinheiro público. Agora, a lei nossa, municipal, de Goiânia, ela é fácil, como o Ivan dizia, só a empresa dizer, eu concordo em dar até 20 mil para o seu projeto, não existe outra burocracia. É muito simples isso. Então, lembrando que todas essas informações estão disponíveis no escritório da lei, no nosso telefone 35241775 ou no 156 da prefeitura. O pessoal do escritório é muito disposto e disponível a prestar informações. Nós, que estamos lidando com isso, achamos tudo possível, tudo já resolvido, mas não, cada um tem uma dúvida e nós gostaríamos de receber os proponentes com os seus projetos, com as suas dúvidas, para ajudar a resolver, não é, Ivan? É verdade. E há cursos de capacitação para as pessoas entenderem mais da lei ou saberem fazer projetos específicos para a lei? Há alguma iniciativa nesse sentido? Nós fizemos já algumas oficinas, vamos continuar fazendo. Temos mais uma sábado próximo, que seria dia... Dia 20 de julho, lá no bairro Vila Moraes. Vila Moraes. Estamos tentando fazer uma outra extraordinária lá na secretaria mesmo, mas sempre estamos disponíveis para qualquer dúvida, né? Qualquer dificuldade que tiver em preencher, a forma com que preenche, estamos lá disponíveis a isso. Sempre esclarecer. E fizemos esse catálogo lindo. Existe o manual do proponentes, está lá à disposição de todos, ele é muito detalhado, tem perguntas e respostas, tem também, além do manual geral, uma boa explicação sobre prestação de contas, que é um problema. Os artistas geralmente acham difícil prestar contas, mas na realidade não é difícil, é possível, e aqui está explicado com todos os detalhes. Afinal, trata-se de dinheiro público que tem regras para a sua aplicação e a prestação de contas, ela não é complicada. Depois de executado o projeto, o artista tem que prestar essas contas? Tem que prestar a conta num prazo determinado, né? E aí, depois de prestar contas, presta lá na secretaria de cultura, a gente envia essa prestação de contas para a secretaria de finanças, o projeto considera ser realizado e terminado. Bom, algumas críticas que a gente escuta falar a respeito de leis de incentivo de forma geral no país, é que às vezes artistas que não são conhecidos, que não têm um pouco, como é que eu posso dizer, ainda não conhecem bem esse mercado, não conseguem ser atendidos. Que às vezes pessoas que já teriam um renome, que são conhecidas e que acabam sendo atendidas. Aqui em Goiânia isso acontece ou não? Não, aqui em Goiânia particularmente não, porque os projetos são analisados por si. Quer dizer, o projeto é bom, até acontece o contrário. Às vezes alguém de renome não tem o projeto aprovado, porque um outro projeto parece ser mais de acordo com os ideais e objetivos da lei. Agora, em termos nacionais, eu diria que uma grande preocupação, para eu não dizer que é um aborrecimento dos artistas, é o fato da Lei Rouanet aprovar projetos consolidados. Para nós não conseguimos entender, por exemplo, um circo de Soleil, ter patrocínio da Lei Rouanet via o Bradesco, que eu acho que o patrocínio que o Bradesco, até se alguém do Bradesco estiver nos ouvindo, que bom, se o Bradesco dá uma quantidade tão grande de patrocínio para o Circo de Soleil, que daria para implementar, sei lá, 100, 200 projetos de vários artistas e de várias tendências. Nesse ponto, agora, a Lei Rouanet está sendo modificada. Eu acredito que esse tipo de empreendimento, que tem um retorno já financeiro garantido, ele terá algumas regras próprias para isso. Bom, para os dois, qual seria, você disse que é uma boa forma de investimento, mas não seria a melhor de todas. Para vocês dois, o que seria melhor para aumentar a possibilidade de acesso das pessoas à cultura, dos artistas a mostrarem o seu trabalho? Qual seria uma melhor forma de fazer isso? Eu creio que o poder público tem que fazer, realizar muitos editais também, editais como nós temos no Fundo de Apoio à Cultura, vários editais para fomento à cultura. Mas eu também tenho uma opinião pessoal que nós não podemos depender do governo inteiramente. Eu penso que o que deve ser feito é uma divulgação muito grande dos trabalhos para que o público acorra, que pague ingressos, que a arte não seja gratuita, que os empresários passem a pensar a cultura como investimento e não como despesa. Existem muitas formas, porque o artista precisa parar de pedir com o Pires na mão um patrocínio para o seu excelente projeto. Então, eu acho que uma divulgação maior nos meios de comunicação... Isso é interessante, Camila, que muitas vezes a gente consegue um dinheiro para um projeto e a gente paga o artista, paga o iluminador, paga o técnico, paga impresso, paga isso e não sobra para a divulgação. Aí nós um tempo público. Então, a divulgação talvez seja uma... a comunicação é muito importante. Eu iria mais longe até. Eu acho que tem que voltar o estímulo dentro das escolas, como já existe uma lei para isso, que é para criar esse público. Ele tem que aprender desde criança a participar da música clássica, do balé, a participar de todos os movimentos culturais, da pintura. Esse estímulo acabou dentro das escolas. Então, tem que voltar com isso para que ele venha se aculturando desde pequeno. E aí, assim, a gente vai ter uma plateia já formada, adulta, que possa ir ver os espetáculos, que possa ir ver os concertos. Então, a gente está precisando de um estímulo cultural no país inteiro. Então, eu acho que o governo tem que agir mais nesse sentido. É melhor do que dar o dinheiro simplesmente. É uma formação de público, um aculturamento, como o Ivan bem falou, uma educação global que inclua a arte, a cultura, o lazer, o esporte. Exatamente. Mas que a pessoa possa saber usufruir de todas essas possibilidades. Exatamente. Bom, agradeço aos dois a presença, agradeço ao secretário. Muito obrigada por estar aqui. Uma alegria e eu gostaria que muita gente ouvisse esse programa e para que nós pudéssemos ter muitos bons projetos esse ano para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia. torna a dizer que as inscrições estão abertas de 17 a 31 de julho e o escritório da lei lá na secretaria, na rua 84, 535, está às ordens para dirimir dúvidas. Bom, muito obrigada também, Zé. Eu que agradeço. E, novamente, estimulando a todos os estudantes, universitários, a todos aqueles que estiverem ouvindo esse programa para apresentarem suas ideias. Pode não passar na primeira vez, mas na segunda, eu acho que é interessante você apresentar a sua ideia. E você também pode dar ideias aqui para o Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou matérias prontas para o e-mail do programa ou para as redes sociais. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são às 9h da noite, no domingo, e às 8h15, na segunda-feira. Uma ótima semana! Música 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 Música